Esse encontro teve como base o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1992 Para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência a data serve para refletir e buscar estratégias de inclusão dessas pessoas Esse evento é com o objetivo de promover a acessibilidade e a inclusão dessas pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade se tornar visível perante não só os familiares, mas também a sociedade como um todo tomar conhecimento que essas pessoas são capazes de participar em qualquer área da sociedade Alunos da PAI estiveram presentes e apresentaram a capoeira uma das atividades esportivas oferecidas pela associação De acordo com esse educador físico, o esporte é uma ferramenta importante no processo de inclusão pois desperta nos alunos o interesse em aprender coisas novas e desenvolver habilidades É o nosso maior papel, utilizando o esporte para construir seres humanos com direito a voz, com direito a voto, com direito a escolher o que querem e lutando por uma acessibilidade Durante o ano, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI realiza um trabalho multidisciplinar que garante aos alunos educação, preparação para o mercado de trabalho e também integração com a comunidade O evento foi mais uma oportunidade de mostrar para a sociedade o trabalho realizado pela instituição E é através desses momentos que a gente consegue atrair a comunidade para a importância real da inclusão e também para que eles possam, de fato, ser inseridos nessa sociedade mostrando tudo aquilo que eles são capazes de fazer como qualquer pessoa é capaz A comemoração ao dia da pessoa com deficiência foi muito importante para a Gislane Ela é portadora de deficiência auditiva e acompanhou toda a programação ao lado da sua intérprete de Libras A associação é importante para os surdos porque realmente é preciso de uma inclusão para os surdos dentro da sociedade para que esses surdos possam estar sendo participativos na cidadania participar de coisas iguais aos ouvintes Então o surdo realmente necessita ter essa inclusão para poder também aumentar essa questão dos surdos na associação buscar esses surdos, ter informações Os surdos precisam de informações porque enfrentam muitas barreiras Muitas barreiras, os surdos têm problemas E a associação ajuda até realmente a essa convivência O trabalho que eu faço de forma voluntária com eles Então todo tipo de atendimento que eles buscam Eu vou até eles, junto com eles, para poder buscar essa comunicação Porque existem poucos profissionais na área E dentro da associação também não tem muitos Então eles têm muitas barreiras com relação à comunicação Então ter um intérprete junto com eles é muito importante Outra associação que também realiza um importante trabalho aqui em Vitória da Conquista é a Associação Conquista Down De acordo com essa assistente social as ações realizadas pela entidade garantem às crianças com síndrome de Down mais autonomia Essa data é muito importante, principalmente para as famílias para toda a população que tem alguém com uma deficiência Porque a luta não é hoje somente, mas essa data é um marco Então a luta é diária Informar a população sobre os assuntos relacionados à deficiência seja ela físico ou mental, além de estimular as pessoas a interagirem com os portadores de alguma deficiência são alguns dos objetivos da celebração ao Dia Internacional da Deficiência